Simbora, sucesso! Natan, Natan, bora, Cleber Show! Uh! Outra canção E é mais uma do Didier O Natanzinho Faltou a louca o Cleber Show Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou E cara, otário, vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou de paz e bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha, deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou E que cara, otário, vacilão Esse infeliz não te merece, não Já deu avião Eu sei que ele Cheguei O Cleber Show emocionou de vez Só fui enganado também Um beijão pro M.A. M.A. Alô, Samuel Aristides Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu não sou esse palhaço que só te enganou Para que deixe eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Zé Vaqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O nome dele é seu vaqueiro, vai beber O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tenho medo de 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 me entregar E me entregar Omba da boa A música mais cantada no mundo Essa é sucesso, hein? Vamos lá, gente É da hora Você é de casa Teu cheiro tá grudado Meu cobertor Não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentado gostoso Com óleo abanido Dizendo não parar Tu gemendo com óleo amanhoso Galera que nasce com medo Tá com nóis, viu? Vai, vai Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Essa boca chamada de safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na rata Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Essa boca chamada de safada Espelhado Nós dois suados É puxando o cabelo O açaí arroba Aí é o nome dele O embaixado É o que? Que a problema? Figueiredo gel Quem foi viu Que se quer? Galera que tá se comendo Aquele abraço Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu ser tanto gostoso como olha Bandido de receta, não para, não para Tu gemendo como olha Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo A sua boca é chamar de safada Do espelhado, nós dois suados É do chão cabra, é do chão limacada Com saudade de ti, deixa louca de beijo A sua boca é chamar de safada Do espelhado, nós dois suados Do espelhado, o chão de cabelo É tá paradava Em nome de Luciano Brasil, mandando em pista direto do Tocantins Boa noite, Luciano Brasil Meu parceiro Carlos Supernova Alô Marquinhos, você não é jovem? Alô Júlio, você não é jovem? Bora, Júlio, eu não vou animar O chão da maçã Linha e Andrini da Bel Lancheri Vai gritar comigo Meu amigo Tiagão Júlio McFly da Vida Premium É a galera que tá comandante Lucas Braga Chega de avião Live em Caxiça, cabarela Usa a hashtag aí, gente Quero chegar primeiro no mundo Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passatempo pra não ficar sozinha Seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou Beijão pastop Fala Marcela, Carol, Vivi, Vanessa, Mari Me expôs Até Que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Deu certo, Isaia, CD E não quer assumir Bora, gato, bora, brilho Sei que tá Dona morada Mas a carne é pra que quer estar Que dupla, bora, magão Alô, magro Saiba que eu Sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Que eu Sei que tá com o namorado Mas a cara é pra que E a Guarraiz é estreita comigo Faltou sou meu fixe Fiquei sabendo Live cachaça Camaré Engenho do Otávaro Sucesso novo do comandante Tudo parecia, mas eu era um sonho Tudo era real Quando tá com seus anos Gira o mundo Passa mais tudo sobrenatural Olha que você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais eu vou me esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Vem, vem, vem Já faz muito tempo que eu Não sei o que é amar Olha minha linda, bela Já faz muito tempo que eu Não sei o que é Olha que já, 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 já Já faz muito tempo que Calma, Cauê, calma Até ele E já faz muito tempo que eu Segura o homem, sabe? Pedro Pedro Feitosa Feitosa Ele sabe o futuro Ele prevê o futuro Tem uma bola de cristal Pergunte a ele Olha Pedro Feitosa Vai aí E tudo parecia Mas eu era o sol E tudo era real Quando tá com seus lábios Gira o mundo Mas fala Tudo sobrenatural E você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais eu vou esquecer Você existe Eu vou me entregar A minha parceira Emerson Cabral Posto GS Já faz muito tempo que Eu não sei o que é amar Campina Grande Minha linda, bela Já faz muito tempo que Eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já, já, já Já, já, já Minha linda, bela Já faz muito tempo que Alô, Júlio Palmares Intense, motel Em nome de Mobi, Telecom A minha internet Por isso que a live tá tão gostosa Cara da Péu, Langeiro Beijando Eu nadandozinho falando de amor Oh, oh, oh Xandei avião E você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar O que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais Até a volta lá atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais E não dá mais E a volta lá atrás Eu cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Estouramos de novo O nome disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Xandei avião Oh, oh, oh O Natanzinho estourou Estouramos, gato Não entregue a solidão Meu mel Porque Estouramos, gato Eu preciso de você Lembra da nossa dança J Nos nossos sonhos, enfim Tá tudo dominado O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Vele, leu, veleu, veleu, veleu Meu, meu, não diga adeis Eu tenho tanto medo Estourei, gato Seru a vida De ficar sem o seu amor Neymar, é pra você, Neymar E pra sempre ser um ser Só não vai, não sai A de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga bem Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor Pra sempre dizer Só não vai, não diga bem Valeu, galera, vou embora, valeu, obrigado, obrigado, obrigado Alguém me tire de mim Chama! Chama! Barra do boteco! Barra do boteco Porque hoje eu já não prestava Hoje eu já não presto, troquei minhas pela balada do boteco Hoje eu já não presto, troquei minhas pela balada do boteco Parararará, para de ligar, calma te atender Parararará, chega o seu nome, repita com o Niro, resta que chupa o pez Parararará, para de ligar, eu não vou te atender, não vou bater Parararará, repita comigo, resta que chupa o pez Cachaça, cabaré, mandando em pista Organizado, reservei a mesa e já tá encostando um caminhão de cabaré Não para de ligar, hoje é sexta-feira com o S de superar Já madrugada é uma criança, enquanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Hoje eu já não presto, troquei minhas pela balada do boteco Hoje eu já não presto, troquei minhas pela balada do boteco Parararará, não vou te atender, não dá pra beijar e falar E chega a sua vez, repita comigo, resta que chupa o pez Parararará, para de ligar, eu não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, repita comigo, resta que chupa o pez Cachaça, cabaré, cachaça do embaixador Balada do boteco Eu sei que você bala por aí que tal Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada o rei me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso coberado era não ligar Mas já sentindo falta da cama marrotada Aí vocês, ó O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha aí na madrugada Fiquei parada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então beijar e me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era só uma diversão O nosso coberado era não Jardim, ó Vai! Mas já sentindo falta da cama marrotada Pararar o du-du-du-du-du O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Aí o xim na história agora Olha aí na madrugada Na madrugada Ei! Vídeo musicais! Ah, agora você falou, hein? Vídeo musicais! Um beijão pra... Obrigado por tudo! Parar aí, o que? Eu ligo, Bruno, tá? Parou! Bruno, tá? Parou! Alô, sai! 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 Scenografia! Haha! E o velho de solos! Essa aí é fixe muito difícil! Sucesso pra todo BRASILron, Érick Landy sempre... Érick Landy um beijão pra você, meu irmão! Sucesso! O YouTube, Spotify e tudo! Vem, vem, vem! Camila! Vai! Vem! Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, deixa lá com esse sujeito, e vem e volta pro teu nego Olha aqui, esse teu namoro tá ficando feio, deixa lá com esse sujeito, e vem e volta pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama E tu, e tu ainda me ama Olha aqui, a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Jante avião Jante avião Jante avião Jante avião Jante avião Marquinhos, Renato, Liana, Célio, Rebeca, Jota, Jota, Rodrigão, Fernanda Cachaça, cabané Jante avião E aí, para de se enganar, para de se enganar, para de se enganar Olha o cheiro Que cheiro Meteu o shortinho, hein pai Pera do G.L. daí E aí, admite aí, tá com saudade de... Lucas Braga, tô de saudade, meu filho, que demorou tanto Olha aqui esse teu Ficando feio Deixa lá ver esse sujeito Vem voltar pro seu nego Olha aqui E vem voltar pro seu nego Pra cidade inteira Sabe que tu Olha aqui Cidade inteira Então por quê? Vem, vem Olha aqui Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oh Não me ama Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra sua cama Estamos com o Mobi Telecom É lógico, estamos na Mobi Telecom Chama Para Pedro Feitosa, meu amigo China CD Que linda Que linda Léo, Abel, Marcão, Franci Luan estilizado Isso é menino bom Alumínio Eita, menino Eita, menino Mas é só tu ligar pra mim Eu não desisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a pena fica bamba Mais de seis meses no top 50 do Brasil Ei, barões Vai Só basta você me ligar Chama Que eu vou ver Só basta você me ligar Eu vou correndo Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah Amigo Rêmio São Da Mica Um beijão do comandante Bora Isaia C10 Cachaça Cacaca Cacaca É Vinte Não tá gravando Mas tá escrevendo Agora sim Agora de mobile Fala Fala Que tô com nojo Da tua cara E não quero te ver Nem de graça Digo que eu não volto Nem a pau E É isso aí Ali Vai ali Vai É Só tu liga pra mim Que eu não desisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba A teu saudade Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Meu amigo Rafael Portugal Tamo junto, viu? Vai Se atende aí Só basta você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Só basta você me ligar Eu vou correndo te encontrar Vaguem quem tá aí meu amigo Pedro Feitosa vendo a gente O homem que tem a bola de cristal Quer saber de alguma coisa? Viga pro homem Pai Live Cachaça Cabaré Eu Raíssa é rodada Léo Daqui a pouco ele O embaixador Ô minha Renatinha Me diz o que foi que houve Fala comigo Você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder Para ninguém Por muito tempo Que eu sinto É Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi tua foto com aquele outro galã Brincou comigo Ele me deve explicação Fala comigo Bebê Fala comigo Que é ele ou ele Por favor Fala comigo Fala comigo Bebê Fala comigo Paga de moça Mas te adoro proibido Fala comigo Fala comigo Que é ele ou ele Por favor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Paga de moça Mas te adoro proibido E agarras Você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder Para ninguém Por muito tempo Que eu sinto É Eu descobri seu verdadeiro Instagram Brincou comigo Brincou comigo E me deve explicação Se eu não Se eu Fala comigo Bebê Fala comigo Que é ele ou ele Por favor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Paga de moça Mas te adoro proibido Fala comigo Fala comigo Que é ele ou ele Por favor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Paga de moça Mas te adoro proibido Paga de moça Mas te adoro proibido O embaixador chegou Cachaça Camarém Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Quem gosta de vaquejada Quem gosta de vaquejada Alô meu vaqueiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra lhe dar adesão Eu cheguei pra cheguei Meu nome dourado Pra lhe dar ligado Que esse é pra ver Eu cheguei o cavalo De novo trovão Minhas para meu laço Meu rei de banho Eu acho que não Cidade não é a mente Pra vaqueiro Olha que eu acho Bora, Renato Saudade da paz Saudade da paz Meu barismo Saudade da minha Antiga viola Eu tô com saudade do suíto É minha mano Olha Do suíto Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida Deixei meu cachorro de novo trovão Meu fora Meu laço Deixei meu cachorro de novo Vai, vai Cidade não é a mente É pra vaqueiro Eu acho que não É pra lhe dar adesão Saudade da paz É minha mano De rio Meu barismo Saudade da minha Antiga viola E do morcego Eu acho que não Cidade não é a mente É pra vaqueiro Olha que eu acho que não Pra todos os vaqueiros do Brasil Isso aqui é a raizalada ao vivo Live, cabaré Anderson Renapê Do ao vivo no canal do Chão do Avião E do Leonardo Estourou, estourou Chão do Avião Oh, Gustavo Limão Saudade da minha mãe Sucesso Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje a piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Mas ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo Nele a bicha embaçou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei despassando Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi lágrima pra todo lado Pulei na piscina Chorei despassando Pra ninguém ver Bora Bora não, né? Pulei na piscina Dá vontade de rir Olhando pra ele Pra ver se esse avô Não é fogado Quem? Em nome de Em nome de Gustavo Lima Sérgio Namião Chute a vião Chute a vião Tá de vi Tá de boa Desde que ela não vende Se um amigo meu Pra me tranquilizar Sei tá precisando Sair Precisando esquecer Hoje a piscina E churrasco Só traz o que cê For beber Chegando lá Ah, 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 ah O filho da mãe Também chamou ela pra ir Mas ela foi com outro E eu que não sou De levar desaforo pra casa Quando ela deu um beijo nele A vista embaçou Eu não vi mais nada Foi Olha, ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah ah, ah ah ah, ah 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 todo lado, pulei na piscina, chorei despassado, pra ninguém ver, os meus olhos molhados, na piscina, tão desesperado, olha, pulei na piscina, chorei despassado, só pra ninguém ver, bora cá, uê, beijo nosso amigo Leandro lá em paz, é, e quando eu caí, foi mais lago na planta todo lado, pulei na piscina, chorei despassado, pra ninguém ver, oi, bora cá, uê, pulei na piscina, tão desesperado, olha, pulei na piscina, tão desesperado, olha, pulei na planta todo lado, pra ver se esse é bom, ó, pior gado, meu amigo De Angeli, lá de Boston, obrigado pelo presente, meu irmão, é, bela, adorou. Amor não é segredo entre a gente, que meu término é recente. Você tá arrumando o que ela revirou, uau, 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 e esse sentimento pendente, que insiste bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente Ou na persona dela vazado Sentar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente Uma pessoa do passado Sentar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber 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 Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E tá vendo aí a Ana já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção É beber Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Brasil! Ela roda a cidade de verão pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a bandada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Respeito e marchando! E tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção É beber Eu mando logo a localização E aí? Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido É que eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a bandada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Espeto e embaixado! Meu parceiro DJ Ives! Darcísio do Acordeon! Todo amor parece no começo do mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Coito fogo sobre a balha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer por mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde no olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz O que a saudade tem Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o grande amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inverno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer por mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava peito brasa Parecia um pensamento Me ver longe de você É por isso que voltei Na nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno aqui se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Sucesso em todo o Brasil Meu amigo Israel e Rodolfo Bora Bastião Tchau Isso é sucesso hein Parei Quanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Você bebe Olha aqui quanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo Você bebe Não vou não Já dispensei a gata Gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo Muito mais que o grave Olha aqui quanto o som do paredão toca E gasta o seu batom toca E gasta o seu batom de cereja Eu bebo Você beija Eu bebo Você beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom Eu bebo Você beija Eu bebo Olha aqui quanto o som do paredão toca E gasta o seu batom Aí saimos vai Olha aqui Eu bebo Você beija Eu bebo Olha aqui quanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom De cereja Eu bebo Você beija Eu bebo Eu bebo Mas é cachaça cabaré O resto a gente nem quer Vai Massa Estamos ao vivo Live cachaça cabaré Xavane, Breno e Bruno Aqui é uma atrás da outra Aí sai a rodada Vai Lucas Braga Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz toda beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção É talvez toda no que eu vou dizer Pra todos os vaqueiros do Brasil Vai Eu sou filho do mar Eu venho na roça Eu sou papo e meu baguio Minha moça é grossa Eu não sou doutor De tua boca Eu não sei porquê Só trago comigo Meu cavaleiro Elas coloram meu brito E desvago Meu pai é doutor Chegou o clima aqui Eu não sei porquê Eu não quero viver Meu parceiro Léo Piuri As cores vão voltar Alô, Marcio da Massa Essa não vem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz toda beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção É talvez toda no que eu vou dizer Olha que eu venho na roça Meu pai é vaqueiro E China, você tem lógica Eu não sei porquê É o rei do pico Isso aí O meu cavaleiro Elas coloram meu brito E desvago Meu pai é doutor De roda Galera do Maranhão Alô, meu irmão Alô, meu irmão do Rico Galera de Pedreira Beijo Galera de São Luís Alô, Júnior do Paraibão Advogado, Júnior do Paraibão Eu não quero Eu só quero você Só quero você Agora sim É o Jaiso Gomes J.G.G. Rancho Passando o Léo Que une As cores Sucesso comandante de barões Tô me acabando de beber Olhando o estraga em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá, mas a amiguinha tá botando pra adorar Ai, que shortinho curto, descendo até o chão Cada revolado é um chute no coração Saudade dói, Renatinha, dá Dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá Dá mais uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá Dá uma chance aqui pra nós, já Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá Dá mais uma chance pra nós Vai, vai, é mais uma do DJ Diretamente do Nordeste, lá de Cachaça Cabaré Para Giovanni, meu gato Bora, Breno, bora, Bruno Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá, mas a amiguinha tá botando pra adorar Vai, vai, é mais uma de shortinho curto A câmera não pegando pra tomar Vai, vai na sota, saudade dói, remora gato Dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá Dá mais uma chance aí pra nós Saudade, saudade dói Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá Meu amigo Pedro Feitosa Come que tem a bola de cristal Quer saber? Liga pra ele Ele vai desfrutar Mara Lucas Braga, meu gordinho Voltou, vai Vai, chama, chama Meia noite no meu quarto Ela vai sofrer É o Chino pegou de mim, hein? 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 Uma machucou de carne Um é só o azul Curtir lá de cega O meu corpo duro Menina, veneno O jeito é pequeno demais pra nós dois E toda noite que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilam para mim Seu corpo inteiro Vem o brancê Do princípio ao fim Só cê vem Não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso Menina, veneno Menina, veneno O mundo é pequeno demais E cada noite que eu durmo Você torpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Eu não sei qual o seu nome Eu nem a noite no meu quarto Ela vai subir Eu vou sopar a escada Veja a porta abrir Uma machucou de carne E um lé-sol azul O dia da de cedo A barba de Paula Eu vou pedir a lua Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois E toda noite na cama Vem me entorpecer Pessoal quer lua Me entorpecer Me entorpecer Que é isso aí Jamile Lima Seus olhos verdes no espelho É, Ruthinha Brilhando para mim Alô Ruth A Priscila não tem aluno não A Priscila tá sem aluno Cadê minha preta? Alô primário Cadê Yasmin? Foi domingo Eu vou é pra curar Fica aí Eu não sei você Fico subindo nas paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Olha, menina, veneno Olha, menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Já aprendi a te esquecer Agora, amor Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se corte a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Ela tá aqui Enquanto o seno cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o seno cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí E a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí E a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Ai, bebê Chama do cantor, favorito E a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o seno cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o seno cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Achou que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Ai, bebe! Você tá aí Você tá aí Seu bicho é Seu bicho é Você tá aí Seu bicho é Uma curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me fez de uma carona, eu atendi com estrela Sentou-me pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus No meu carro ela someu Bilhetinho, na estrada eu encontrei Mas quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o teu carro eu levarei Por favor, quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branca e tem uma loira gostosa na direção Dou o cargo de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roupa do cabo, já dei absorvição Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Arrepia bebê Vem de golpe que eu vou de vítima Outra vez eu cheguei tarde Te encontro acordado E me olha com desejo E mais não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama E tenho te esquecido tanto E nos lugares onde andei E já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei E descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu me canto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei 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 Que na rua ninguém me adora Vem cantar Vem cantar aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Alô 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 Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer A verdade eu liguei Esse som invertei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh Oh Eu somente pra não sofrer Oh Oh Eu só queria te dizer Que eu tô morrendo de saudades De você Alô, tô ligado pra saber como você está Que tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer A verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir Pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Eu tô morrendo de saudades de você Alô, eu só menti pra não sofrer Na hora do adeus Você olhou pra mim Alô, eu só menti pra não sofrer 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 Me perguntou o porquê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí É assim Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor, melhor pros três Na hora do adeiro Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim Eu acho que vai ser melhor Luz da minha vida, mulher adorada Dona dos meus beijos Volte a meus braços, suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo O que você quiser O que eu não posso é continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo Tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito Me impedem dormir Por isso eu peço seu breve reagresso Tenha compaixão Eu serei o homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não faz sentido Sou um barco perdido no mar de tristeza Sem os peixes Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Chora sanfona pra chorar Toca, fila da puta Faz teu nome Essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar Pra mim Vamos lá Vocês, vai Perdi a ilusão da vida Só o Brasil canta, só vocês Seus carinhos para sempre Nos meus sonhos de amor Morrer Quando em seu coração eu morri Essa senhora Bota o churrasco pra chegar Que eu tô chegando No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascina Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali eu quero construir O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Forro no horizonte Fazendo rachas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quem tá apaixonado Bota uma bracinha e faz barulho Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer para viver Ah, se não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando a noite Tem que voltar Todo mundo vai Todo mundo vai Se eu tiver Tuas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas, amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais, querida Consentirei Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o macho Será o macho Que você quer Para viver Ah, se não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu comer Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas, amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais, querida Consentirei Eu menti pra você Quando disse Que tinha esquecido Eu menti pra você Eu menti pra você Pra escapar Do seu jeito Bandido Tive medo De sofrer Na pele Tudo aquilo Outra vez Eu me lembro Eu me lembro Do que já me fez Eu menti pra você Quando disse Que eu tinha Outro alguém Eu falei Foi da boca pra fora Eu não tenho Ninguém A verdade A verdade que ainda Me sinto Assim Todo Seu E o amor Que eu jurei Ter morrido Sequer Adoeceu Se você quer Mesma A verdade Tô morrendo De saudade Quantas horas Pra te ver E Deste amor Não desiste Me perdoa Se eu menti Foi de tanto Amar você Eu menti Pra você Quando disse Que tinha Outro alguém Eu falei Foi da boca Pra fora Eu não tenho Ninguém A verdade Que ainda Me sinto Assim Em todo Seu E o amor Que eu jurei Ter morrido Sequer Adoeceu Se Você Quer Mesma A verdade Tô morrendo De saudade Quantas horas Pra te ver E Deste amor Não desiste E Me perdoa Se eu menti Me perdoa Se eu menti Foi de tanto Amar Você Eu menti Pra você Quando disse Que tinha Esquecido Quem gostou Bate palma aí Opa Muito obrigado Quando eu acordei pela manhã Sentiu Sentiu o perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Rolei depressa Ao meu redor E apalpei No teu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei Eu que cheguei De um sono bom Chorei ao ver Tudo acabado Mas o perfume Era real Acreditei Sua presença Sua presença De ternura E de repente Vi Você sair Com uma toalha No teu corpo Como nos velhos Tempos de amor Tão louco Nada mais Sei de nós Porque morremos Abraçado no desejo Na doação total Perdidos Na loucura Desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio Do desejo Nem um pouco Mais dormimos Porque o amor Pedia bis E outra vez Nos abraçamos Tudo de novo Repetimos E nesse fogo Da paixão Choramos 24 horas Sem sair De nós Desse prazer Esse prazer Nunca parou Porém o nosso Grande amor Todos os dias Se renova E você sair Com uma toalha Com uma toalha Com uma toalha Com uma toalha Tanto esses beijos E agora sim. A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo e ouço a sua voz. Me perguntando se eu te gosto assim, do que se toda linda sobe pra mim. No meio da festa, tentam flertar a você, mas você me abraça, dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão, tenho medo de acordar. Dessa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou. Maravilhosa, meu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez, como eu te amo. E aí CIDADE NO BRASIL Eu queria ter você no meu caminho Acordar que senti que não estou sozinho Nesse quarto Inventar o paraíso pra nós dois Mas de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Essa verdade quase louca Liberdade não deixa mais pouca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar o paraíso pra nós dois Falaram de um sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu me sinto um passarinho sem poder voar E deixa essa vontade divertida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho E trago essa verdade quase louca E trago essa verdade quase louca Libertado Deixo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer E deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no seu caminho E trago essa vontade dividida E trago essa verdade quase louca Libertado Deixo a boca Quando o sol amanhecer Aô, bebe Aô, bebe Na, 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 na Na, na, na Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Procuras de amor Ela tem um jeito lindo De tocar meu corpo Que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério É assim, vai, vai, vai Uma deusa Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Quando beija minha boca E se entrega inteira Uma deusa Uma deusa, uma louca, uma feiticeira E ela é deusa, uma deusa, uma deusa E ela é demais Quando beija minha boca Ai, eu adoro Ai, eu adoro vê-la Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlou, uma deusa, uma deusa, uma deusa Que me enlouquece E ela é deusa, uma deusa, uma deusa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira E quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma fé E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Hoje vou voltar de madrugada Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cabaré com meus amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Arriba, bebê! Olha a foto! Quem gostou, bota a mão pra cima E bate palma aí! Quem não gostou, bate também! Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei mais nada, faz com que eu esqueça Dos olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito achante Dar algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama E quando eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, eu vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber, chorar por ela E tá de ponta cabeça Já tentei mais nada, a culpa é sua Dos olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama E quando eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Dá pra subir um? Isso não é uma banda não, minha amiga É inteira! A melhor banda do Brasil Tem que respeitar Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem ama nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofre, choro, dor de dia Se é que a bebida menina Paixão, amargura, despeito Então vou beber essa noite Aventar a sabor do meu peito Já estou acostumando Ver e chorar feito louco Se hoje eu vou te esquecer, amor Amanhã eu bebo de novo Aventar a sabor do meu peito O salvo lima Era bonitíssimo É isso Tchau Imaginei que você Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você Tá no meu coração Procura cheio de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Que tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Que tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Carinho 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 por amor Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me pergunto, sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando tudo o que mexe na minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços dentro do teu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você me casse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio essa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura toda, toda assim Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Minha vida Você me falta, tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar 10 mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Mesmo que eu te diga estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando do que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura toda, toda assim Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Não sei mais o que eu faria Desejo loucura toda, toda assim Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Essa O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Quando vem a saudade Foi demais a minha dor O que é que é isso? Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia Vem a luz na escuridão Na alegria Onde existe solidão Traz de cor alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh Amém